Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos a episódio número 34 do Luís Joga Minecraft. E bem, no último episódio fizemos uma mega farm de ouro, trocas de piglinhos e também de experiência. Vejam só aqui, 165 níveis. Aquela farm realmente é fantástica. Hoje eu queria continuar com a construção lá no projeto de Fortaleza e íamos fazer a ponte. Mas eu vou deixar isso para o próximo episódio, porque eu preciso de alguns blocos que neste momento eu não tenho muitos. E sendo eles os blocos de mel, eu já estive aqui a formar alguns, tenho aqui 64 e eu tive aqui muito tempo para formar os 64 blocos. Mas está na altura de fazer alguma coisa em relação a isso e fazer hoje uma farm de mel automática. Onde eu não tenho que preocupar e não tenho que estar aqui com estas 300 abelhas, elas realmente são muitas. E não há necessidade de ter assim tantas abelhas, porque elas vão alugar aqui o meu jogo. Estamos aqui com cerca de 310, 320 abelhas. É uma loucura, não há necessidade. E para fazer esta farm o primeiro passo é desmanchá-la. Eu não quero fazê-la aqui. Então o primeiro passo é desmanchar isto tudo. Mas para isso eu vou esperar que fique de noite, para que as abelhas entrem para dentro aqui das colmeias e eu possa recolhê-las em paz. Meus amigos, vejam só aqui uma coisa nada a ver. Eu estava a voltar aqui para a vila e vejam só onde é que eu tenho aqui este Iron Golem. Agora, nós temos a vila ali ao fundo. O Iron Golem. Como é que o Iron Golem nasceu ali ao fundo? Veio andar, atravessou aqui este mar, que isto aqui é uma ilha. Vocês estão vendo que é completamente aqui uma ilha. O Iron Golem até pode ter nascido aqui nesta vila. É possível, mas eu não acho que isso tenha acontecido. Mas ele atravessou aqui a ilha. E ele está aqui. E já matou aqui alguns mobs. Está aqui alguns rastros mortais. Ele é um campeão, meu. Olá. Eu sei que nesta update nós podemos alimentar aqui o Iron Golem com umas barras de ferro. E ele vai restaurar a vida. Ah, agora sim. Tu agora... Tu és o portátil desta ilha. E se tu ficares aqui muito tempo, vais ganhar o teu castelo, eu prometo. Agora vai, afoga-te. Vai ali para baixo, como ali os teus amigos. Veja só ali. Será que ele vem aqui parar uma vez que eu fui voar com o Iron Golems até lá. Olha que eles caíram. É possível. E bem, meus amigos, tenho aqui algumas caixas de shulker. Estou preparado para desmanchar isto aqui. Visto que aqui as calmeias não fazem stack. Vou precisar de algumas. Então trouxe logo aqui algumas caixas de shulker. Eu vou estar a mudar a farm aqui do lugar. E vamos tentar fazê-la lá perto da nossa árvore. E das nossas outras coisas. E bem, meus amigos, depois de uma limpeza consegui aqui muitas calmeias. Eu não posso utilizar isto aqui tudo. São muitas abelhas, muitas calmeias. Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis caixas shulker cheias de calmeias. E ainda tenho aqui mais algumas no inventário. São mesmo muitas. E bem, meus amigos, agora que hoje estamos todos craftados. Podemos começar a fazer aqui a farm. E eu tive aqui a ver a localização. E eu quero começar a construir aqui mais coisas aqui para o lado da árvore. Portanto, que eu já tenho aqui o projeto de fortaleza. Tenho aqui a farm de creepers. E eu acho que aqui vai ser o sítio ideal para fazermos aqui esta farm de mel. Vamos também fazer aqui umas decorações e tudo mais. E eu acho que vai ficar bem bonito. Então, para já, eu quero-vos explicar aqui o conceito básico. De como é que esta farm vai funcionar. E bem, vou colocar aqui uma colmeia. E eu vou ter que colocar aqui um bloco de apoio para vocês verem isto aqui. Vou colocar aqui uma colmeia. Esta colmeia aqui está cheia de mel, como vocês podem ver. E eu quero colocar aqui outra colmeia. Esta colmeia aqui está vazia. E eu quero fazer então aqui um mecanismo de como é que esta farm vai funcionar. Esta farm vai ser uma farm automática. Dessa maneira, vamos ter que utilizar um distribuidor para recolher o mel automaticamente aqui da colmeia. Vou colocar então aqui o distribuidor. E vou colocar uns frascos aqui dentro. Depois, vamos ter que utilizar um comparador para detectar quando é que há mel aqui na colmeia. Felizmente, a colmeia tem 5 passos. A fase número 1 é quando ela não tem qualquer tipo de pólen. A abelha ainda não colocou lá pólen. E quando as abelhas entram 5 vezes aqui para a colmeia, elas vão sempre depositando um pouco de pólen. E acabam por produzir aqui o mel. Então, vamos ter que fazer aqui um detector. E para isso, vamos colocar aqui um bloco. Vou colocar aqui um comparador. E outro aqui também. Como os dois comparadores acenderam, quer dizer que já há atividade ali dentro da colmeia. Então, agora vamos puxar aqui fios de redstone. No caso, como esta colmeia já está cheia. Ela está na quinta fase. Cada fase vai dar uma força de redstone. Uma energia. Então, isto aqui vai lançar 5 energias de redstone. E neste caso, esta aqui tinha mesmo uma agora. Agora já tem aqui duas. Agora vou puxar aqui mais dois bloquinhos. Agora colocamos aqui um bloco de vidro. Para que a redstone não fique cortada. E vamos puxar o fio de redstone mais 3 blocos. 1, 2. E agora quando eu colocar esta redstone neste último lugar. Como a colmeia está na quinta fase. Automaticamente este distribuidor vai tirar dali uma. O distribuidor automaticamente recolheu aqui um frasco de mel. Como vocês estão a ver. No caso, o frasco de mel ficou aqui. Porque nós tínhamos aqui um espaço vazio para o frasco ficar aqui. Nós vamos ter que ter sempre isto aqui cheio de garrafas. Neste caso, vamos ter que ter sempre assim. Porque quando o distribuidor recolher o frasco de mel. Como ele não vai ter lugar de ficar aqui no distribuidor. Ele automaticamente vai expulsar o frasco de mel. Tenho então aqui esta colmeia que também está com mel. Vamos colocar aqui um distribuidor. Depois vou colocar aqui várias garrafas. Neste caso, não posso deixar aqui nenhum slot só com um frasco. Isto aqui vai ter que ter sempre mais que duas garrafas por slot. Depois vamos ativar aqui o distribuidor. E boom. E desta vez o distribuidor apanhou aqui o mel e atirou o frasco para o chão. Para isso, vamos ter que colocar aqui um hopper por baixo. Para que os frascos sejam apanhados automaticamente e sejam colocados num baú. E também vamos ter que fazer um sistema onde se coloque sempre aqui frascos. Porque nós não temos que deixar que fique só um frasco neste sistema. Se ficar só um frasco, isto aqui vai estragar a farm. Basicamente vai ser isso. Para isso é bem fácil. Nós vamos colocar então aqui um funil por cima dos distribuidores. Depois vamos fazer aqui uma pequena linha. Usando aqui os hoppers. Para fazer com que haja sempre garrafas a serem distribuídas por todos os distribuidores. Basta colocar aqui os frascos, por exemplo. E vocês estão vendo que eles vão sempre andando. E vão acabar por entrar para aqui. E bem, basicamente a farm é esta. É uma farm bem simples. O design não é meu. Eu tentei fazer um design. Mas eu acabei por ver um vídeo no YouTube que eu vou deixar aí na descrição. E acabou por ser praticamente o design que eu fiz. E era praticamente igual a este. Mas este aqui é um pouco mais eficiente. Então acabei por usar este aqui. Agora vamos fazer isto aqui em uma escala um pouco maior. Eu acho que vou fazer com 60 colmeias. Vai ser uma coisa bem grande. Vou fazer assim um quadrado. E eu já volto com vocês. Vamos lá, timelapse. E eu já volto com vocês. Bem, meus amigos, acabei de fazer a farm. Ainda falta colocá-la às colmeias. E eu entretanto também fui cavar um pouco de areia. Tenho aqui bastante vidro a cozer. Vou ter que fazer muitas garrafas. Porque nunca pode faltar garrafas de vidro lá no sistema. Ou caso contrário, o farm vai deixar de funcionar. No caso, já tenho aqui a farm completa. Só me falta colocar então aqui as colmeias. E eu também vou ter que colocar aqui uma pequena cúpula. Eu não quero que as abelhas se vêm embora. Então vou ter que fazer aqui uma cúpula. E eu não sei bem como é que devo fazer. Porque eu não quero fazer só assim uma linha. Eu vou tentar mesmo tentar fazer algo assim mais redondinho. Eu acho que vai ficar bonito. Tipo uma estufa. Mas aqui o sistema é bem fácil. E eu sem dúvida que recomendo. Agora, vou avançar aqui com o design desta cúpula. Também vou ter que colocar aqui algumas flores. E depois sim, estou preparado para colocar aqui as colmeias. E a farm está preparada. Música E aí E aí E aí E aí E aí E a farmá E aí bem cuba está feita neste momento não está a coisa mais bonita mas eu prometo que isto aqui vai ficar um bocadinho melhor decorado mas para já vai ficar assim isso aqui parece parece quase o tempo do dos guardiões mas é presente para já está assim não quase comigo está na altura de colocar aqui as colmeiras são 60 colmeiras como eu já vos disse vou optar por colocar aqui as colmeiras naturais em vez das artificiais porque estas aqui são bem mais bonitas vocês podem ver que os distribuidores à medida que eu vou colocando aqui as colmeiras vão tentando recolher o mel mas neste caso como ainda não temos aqui as garrafas não faz nada com as abelhas aqui colocadas só falta colocar aqui os frascos de vidro e eu vou até que por aqui muitos mas mesmo muitos frascos de vidro e eu neste momento eu não tenho tantos frascos para colocar aqui porque para cada cada colmeia vou até colocar aqui nove sotaques de garrafas mais aqui neste funil ou seja nove mais cinco vou até colocar 14 14 sotaques de garrafas por cada cada colmeia eu tenho aqui 60 portanto 60 vezes 14 sotaques vão ser mesmo muitas garrafas vamos ter que fazer uma farm de bruxas para conseguir frascos infinitos bem para já só tenho este vídeo aqui e já estou a ver que isto aqui vai dar vai dar muito trabalho enxerir aquilo tudo muito mesmo com estes frascos aqui eu só consegui fazer com que duas farms funcionassem a tempo inteiro e eu ia precisar de muitos frascos então para já só vou colocar meio dúzia deles a funcionar e depois mais para frente quando tiver uma farm de bruxas e tiver muitos frascos de vidro vamos colocar esta farm a 100% mas para já vai ficar assim ou então eu podia simplesmente fazer aqui esta farm um pouco mais pequena porque realmente não há necessidade de ser assim tão grande eu quero sempre as coisas assim muito grandes mas talvez para isto não haja sido tanta necessidade mas para já eu vou enxer aqui estes distribuidores e depois aqui os finais e para já vão ficar só essas farms a funcionar no caso vou colocar uma stack a cada um destes distribuidores e neste momento tem aqui 23 colmeias a funcionar a prontas a formar vou só aqui dormir muito rapidamente e vamos então testar se isto realmente funciona este aqui é o último funil que vai então recolher as garrafas de vidro eu vou colocar então aqui baú isto aqui já está a apanhar algumas coisas e parece que já tem aqui um frasco de mel muito bem mas neste momento vou ter que dar reset aqui a estas farmos todas e vocês estão a ver que está a funcionar e você também também voltou para trás neste caso esta colmeia aqui já está no nível 3 e se nós fomos aqui estou já devemos ter aqui vários frascos de mel e vocês estão bem que conseguimos aqui 15 o que é muito bom a verdade é que eu já não tenho sequer combustível para estar a ter mais vidro então para hoje vamos ter que ficar por aqui em termos de formar grafas de vidro eu vou até que arranjaram uma solução para ter mais combustível vamos ter que fazer uma farm de blaze ou algo do género para ter bem mais combustível E bem eu tive a apanhar todos os restinhos de carvão que eu tinha aqui no meu mundo tive a vasculhar os baús cozi mais um pouco de areia consegui vidro e fiz várias garrafas e neste momento esta farm de mel está a funcionar a 100% e vejam só neste momento estamos praticamente um baú pequeno cheio de frascos de mel o que não é nada nada mal aqui no bocadinho consegui aqui quase duas tacos de blocos de mel o que é fantástico e esta farm a partir de agora vai começar a produzir bem mais e já tem aqui mais três garrafinhas e está de noite seja bem hoje agora vão dormir vão descansar e eu vou fazer o mesmo eu vou mentir esta semana tem sido foi foi bem complicada para eu gravar este episódio tanto que eu também queria fazer aqui uma decoração e tudo mais mas eu vou mesmo ficar por aqui é não quero estar a fazer que as decorações à praça então vai ficar para outro episódio mas bem meus amigos eu espero que vocês tenham gostado e a gente vê-se na próxima tchau